O Unify é uma instituição de ensino superior que vai ajudar a construir seu futuro. Nossos cursos são aprovados pelo MEC, têm a qualidade reconhecida e valorizada pelo mercado de trabalho e contam com experientes, mestres e doutores que vão acolher você, que será nosso aluno, e ajudá-lo na sua trajetória. O Unify está situado na Vila Mariana, na cidade de São Paulo, perto do metrô Santa Cruz. O que o Centro Universitário Assunção Unify oferece na atualidade é fruto de 50 anos de história, que se traduzem em tradição e qualidade. Já fizemos parte da vida de milhares de alunos que sonharam um dia com um futuro melhor e hoje vivem nisso. Em nossa instituição, você vai superar obstáculos com acolhimento humanista, por parte dos funcionários, professores, coordenadores e alunos veteranos. Prepare-se para se sentir parte desta instituição. O Centro Universitário Assunção Unify está comprometido com a educação, inspirado em valores éticos e nos princípios de liberdade de expressão, a fim de preparar os futuros profissionais para o exercício da cidadania e qualificá-los para o mercado de trabalho. Alunos já formados voltam a estudar e optam pelo ensino do Unify, que oferece cursos de pós-graduação Lato Senso, Extensão e Aperfeiçoamento, em comunhão com a pesquisa e os serviços prestados à comunidade, dando ênfase ao crescimento pessoal e à capacitação para o aperfeiçoamento contínuo. O Unify investe também em atividades que ampliam a criação intelectual e artística e que estimulam a cultura, a memória e a liberdade de expressão. A ética, o humanismo, a responsabilidade social, o pluralismo e o compromisso social são valores que mantêm o Unify firme na sua missão. Seja bem-vindo à Unify! Legenda Adriana Zanotto